Toutor Anísio, estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Mas essa é muito fácil mesmo, faz só outra mais difícil. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Mas essa é muito fácil, faz só outra mais difícil. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Mas essa é muito fácil mesmo. Por favor, vou perguntar. Faz só outra mais difícil. A senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Não, mas essa é muito fácil. A merda, porra! Porra, garota! No Macron. A emenda de minha autoria acaba com a férias de 60 dias e a juíza diz que a consequência irreversível seria o judiciário congestionado e lento na pacificação dos conflitos. Como ficaria o judiciário sem férias de 60 dias? Lento e congestionado. E como é o judiciário com férias de 60 dias? Lento e congestionado. Quer editar? Olha, quem não tá contente comigo tem Lula em 22 aí. Tem Lula em 22 aí. Hum, é mesmo? Vem! Vem! Vem cá, Lula! Vem! 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 Não vamos questionar porra nenhuma. Ficou elogiadinho? Bolsonaro é honesto, trabalhador e não faz quadrilha. De acordo com o meu histórico de sedentário, caso pegasse Covid eu seria acometido por uma puta gripe. Eficácia comprovada. Cuba é um país fodido. Devemos incentivar o neoliberalismo. André Terrestre. O Brasil tem salvação, pouca cachaça e muita oração. Nós, argentinos, somos sul-americanos. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Então deixa eu te falar sobre o que eu penso. Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema direita. Eu não apoio delírios comunistas da extrema esquerda. Eu quero um governo liberal que respeite as liberdades individuais. Eu quero uma máquina pública enxuta. Enxuta. Legenda Adriana Zanotto machista, racista, fascista, malabarista, taxista, dentista, fisiculturista, esteticista tudo que você pode falar, você pode falar tudo mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado não, mas ó FILE LA PUNTA